Quando era adolescente eu sabia que gostava muito da parte, na altura eu chamava-lhe os negócios, já quando era pequenina tinha até a minha própria loja, que eu inventava e vendia coisas a pessoas que não existiam e assim. Sempre fui vá bastante empreendedora, vendia os meus desenhos. Quando eu tinha cerca de 14 anos houve uma altura, como eu era bastante gamer, até se calhar mais gamer do que sou na altura, porque havia muito mais tempo para jogar. Eu comprava jogos no estrangeiro e depois vendia-os cá aos meus amigos e fazia dinheiro, pouco dinheiro, mas era mais pelo divertimento da atividade e ia sempre ao correio, o senhor do correio já me conhecia e eu chegava lá, olhe, venho trocar, venho dar este e aquele. Isso foi assim se calhar o meu primeiro contacto com a área do empreendedorismo e tentar fazer algo diferente, sendo que, por exemplo, eu já fazia alguns vídeos de eu próprio que eu gravava e que hoje olho para trás e havia ali qualquer coisa que eu depois de calhar demorei anos a voltar a explorar. Pronto. Depois, então, eu fui para a economia no décimo ano. Na altura, tanto podia ter ido, os testes diziam que eu tanto podia ter ido para a economia como para a humanidades, mas eu escolhi a economia por uma questão de poder fazer o exame de matemática e assim. E depois fui para a gestão de marketing, ao contrário da maior parte dos meus colegas do secundário, que acabaram por ir para a gestão, se calhar porque acharam que era a escolha mais safe e mais abrangente, no fundo. E que, se calhar, era um curso que também tinha maior reconhecimento no mercado. Fui para o Isqueté, muito por influência da minha professora da altura e do contato que eu já tinha tido com o Isqueté e as festas e tudo isso, sendo que eu nem esqueço de uma pessoa de festas. Mas gostava do ambiente do Isqueté e também por ser uma faculdade, na sua gênese, bastante empreendedora. Tens muitas organizações para participar, etc. E tem o próprio LAPS. Entrei no Isqueté, tudo ok. Só que aquilo que eu achava que ia ser a minha carreira, ou o que eu acho hoje, eu já não acredito muito naquilo que é um plano a 5 anos ou algo nesse género. Eu, na altura, achava que ia ser diretora de marketing de uma marca tipo a Compal, ou assim, de uma das clássicas de Portugal. Era assim isso que eu achava que eu queria e que faria sentido, etc. Até que, entretanto, fui conhecendo mais pessoas do meio, fui também tirando o curso e assim, e acabei por perceber que, se calhar, aquilo que implicava ser diretora de marketing não era bem aquilo que eu, na verdade, gostava. Porque, no fundo, o que é ser um diretor de marketing, ou um CEO, etc.? É quase andares a apagar fogos. Tu não tens tempo quase para exercer atividade criativa, principalmente se és uma equipa grande. estás a munir-te das pessoas que, no fundo, contrataste, ou da equipa que te deram, para tomar as decisões e para orientar e para resolver os problemas, etc. Mas tens muito pouco tempo para estar parado, por exemplo, no computador, ou com um notebook, ou assim, e pensar, e ter ideias, e executar as ideias, e tudo isso. E eu percebi que isso era uma coisa muito importante para mim, pelo menos para já, pronto. Então comecei a pensar, se calhar não é bem isto que eu quero, pronto. E depois, ok, fiquei nesse indefinido, na altura até dizia, isto é bastante curioso, dizia que nunca na vida vou querer ir para uma agência, porque eu achava que, eu era uma pessoa que vestia muita camisola, e que não ia gostar de estar na agência, porque estamos sempre a mudar de projetos, e não sei o quê. Surprise, surprise, estou agora numa agência, pronto. E agora até acho que, se calhar, é o melhor fit. Isto vai mostrar que, pronto, na vida estamos sempre a aprender, e eu ainda sou muito novinha, ainda vou ter muitas oportunidades, no fundo, de bater na parede e perceber que, afinal, não era bem aquilo que eu achava que era. Pronto, pois, entretanto, eu fui fazer o mestrado, quando acabei o curso de gestão de marketing e escutei, eu fui fazer o mestrado em digital marketing fora, fui para Southampton, no Reino Unido, estive lá durante um ano, foi um hack para mim, porque foi, no fundo, a oportunidade, eu nunca tinha estado, durante um período longo, fora, não tinha feito Erasmus, nada disso, portanto, foi uma oportunidade, no fundo, estar um grande tempo fora, e também de fazer o mestrado no ano, porque eu acho que, em Portugal, fazer mestrado em dois anos, eu vejo, pelos meus colegas, muitos deles passaram muito tempo sem fazer nada, não é preciso aquele tempo todo para fazer a tese, eu fiz a tese, comecei em maio e entreguei em setembro, e vim-me embora, pronto, e, na altura, vi, então, para a Microsoft, voltei para Portugal, pronto, muitas pessoas questionam, porquê que voltares para Portugal, Ana, pronto, quando estavas no Reino Unido e podias ter ido para outro sítio qualquer, porque eu, na altura, achava, um dos meus sonhos era, eu queria trabalhar para uma empresa, para uma grande empresa de tecnologia, tecnologia, e, provavelmente, só conseguia entrar para uma empresa de tecnologia se fosse estagiária, porque, senão, ainda mais num mercado como o britânico, não ia conseguir, principalmente, porque eles são muito habituados a pessoas já com a minha idade, ou que tivessem já mestrado, já tivessem experiência profissional e tudo isso, que não é a nossa realidade cá em Portugal, muitas vezes, muitas vezes, e todos os estágios que eu encontrava no Reino Unido, todos eles pediam já, tinhas de fazer o placement year, que é, quando estás na faculdade, tens um ano que estás a trabalhar. Então, eu pensei, ok, não vou, vou-me adiantar a Portugal, eu até, na altura, vi outras razões que me faziam voltar a Portugal, e assim, e fui, e fui para a Microsoft, e, quando eu fui para a Microsoft, eu nem sequer sabia em que área é que eu ia ficar. Isto é uma coisa que, às vezes, a Microsoft faz, e, entretanto, mudou um bocado. Mas, na altura, as pessoas sabiam que eu, mais ou menos, estar numa área, ok, eu sabia que eu tinha alguma coisa a ver com comunicação, mas não sabia em que produtos eram, se era B2B, se era B2C, e tudo isso. Chego ao primeiro dia da Microsoft, surprise, surprise, vais trabalhar na Xbox, e eu, uou, que sonho! Eu nunca quis trabalhar em jogos, mas a verdade é que os jogos foram uma grande influência durante toda a minha vida, pronto. E foi uma surpresa muito boa, na altura, e o ter calhado na Xbox tornou a mudar toda a minha perspetiva outra vez, porque, de repente, estava rodeada de outros gamers, outros streamers, youtubers, toda esta comunidade que eu via de fora e que agora alguns conheci-os, falava com eles, alguns até chegaram mesmo a ser meus amigos. Depois, quando eu estava na Xbox, comecei um projeto que, na altura, pronto, o Mixer, pronto, que é a plataforma concorrente de live streaming ao Twitch, que é da Microsoft, e eu decidi, vou começar o primeiro live stream da Xbox cá em Portugal, pronto. E eu fazia tudo. Metia a câmera, ligava aos cabos por capture card, era o host, era o technical solutions, tudo, pronto, fazia tudo. E depois ainda promovia, no fundo, nas redes sociais e fazia os conteúdos e a edição e assim. E isso acabou por abrir outra porta, que foi eu que comecei a perceber, ok, se calhar isto do live streaming é uma coisa gira, que eu até gosto. Gosto desta transparência de poder dizer algo, a pessoa responde logo e não há uma preocupação em ter que editar as coisas e assim. Portanto, eu comecei a gostar disso. Até que, entanto, eu saí da Xbox, andei dois mesinhos à procura de emprego, fui abordada pela Braver, curiosamente, a pessoa que me abordou na Braver é agora meu colega de equipa, que é o Milton, e isto para mostrar que a vida também, que o mundo é muito pequeno, pronto. O Milton tinha andado na Esté Junior Consulting, que era uma das, era a junior consultora do Iskete, ou seja, é uma empresa de consultoria gerida apenas por estantes, ou seja, uma das organizações que o Iskete apresentava na altura. Nem sequer estive na mesma altura que ele, mas existe muito aquela cultura de, ah, também és da IJC, então és uma pessoa que tem um certo nível, nem toda a gente entra na IJC, e assim, é quase como aqueles clubes da Harvard que as pessoas tiveram, pronto. Então, ele achou, ok, esta rapariga é da IJC, ele tinha um amigo dele que, na altura, entrevistou-me para entrar na IJC, no departamento, e depois o Milton ouviu também os meus podcasts, porque eu nessa altura já tinha podcasts, e ele gostou, achou que era interessante, achou que eu tinha uma data de valências que fazia sentido ter na equipa, e recomendou-me ao chefe dele, e entretanto entraram em contato comigo, fizemos a entrevista, e assim eu entrei, pronto. E aí começou o novo chapter, dentro ainda do gaming, mas mais ligado aos esports, que para as pessoas que estão de fora pode parecer que é tudo a mesma coisa, mas não tem nada a ver. As comunidades são muito diferentes, às vezes até acho que infelizmente são quase antagónicas, o pessoal do gaming tem muito aquela ideia de ei, malta dos esports, só jogam League of Legends, ICS, não têm cultura nenhuma sobre os videojogos, só vêem aquilo, e por outro lado, a malta dos esports, às vezes, acha que isto é nosso e que não querem estar a meter-se com o pessoal do gaming, e eles próprios também não querem saber das coisas do gaming. Portanto, infelizmente, por exemplo, nós nos mídia que nós temos hoje de videojogos, Eurogamer, IGN, Game Reactor, ainda existe muita pouca coverage daquilo que é os esports, infelizmente. Começam a existir alguns mídia só dedicado a esports, mas como Portugal também é muito CS, a maior parte deles, tirando o projeto do RTP Arena, a maior parte deles só cobrem Counter Strike, que é uma infelicidade, infelizmente. Eu acho que na maioria das vezes passa. Acho que temos vindo a ver grandes progressos, ainda mais na área dos esports, que é uma área ainda mais difícil de falar, porque lá está, é tão técnico alguns destes jogos, por exemplo, League of Legends. Quem não perceber o que é League of Legends não percebe nada do que é que se está ali a passar. Portanto, isso cria uma dificuldade extra para os mídia tradicionais abordarem muitas vezes estas questões, mas acho que isso muitas vezes também parte dos próprios... as pessoas que são endémicas à área de gaming e esports também terem essa abertura e quererem ensinar os mídia tradicionais. Infelizmente, uma das coisas que eu vejo é, por exemplo, imagina, um mídia qualquer tradicional publica uma notícia sobre esports. Ok, pode não ter escolhido a pessoa ideal para entrevistar, existia alguém mais relevante, ou se calhar este não era o ângulo mais interessante para abordar esta questão, mas ei, eles tentaram, fizeram alguma coisa, fizeram reach out e está-se a fazer alguma coisa. E acho que essas situações têm que ser celebradas e não criticadas. A malta vai muito para o Twitter e começa a dizer, não era bem isto, façam o melhor trabalho, vejam se falam com as pessoas certas e assim, mas definitivamente ainda passa ao lado muitas vezes. E nós próprias, por exemplo, em termos do trabalho que eu tenho feito aqui na agência, em termos dos prémios e esports de Portugal, ainda foi muito bater na parede, havia muitas empresas, marcas que nós abordámos que não sabiam o que era esports, mesmo em gaming continuam a achar que é muito uma coisa de nicho. Eu, por estar muito ligada a esta área e vou falando com as pessoas por curiosidade, vejo que cada vez mais não é nicho, falo com o segurança da Microsoft, o segurança joga Halo, sempre teve Xbox, falo com a mãe de não sei quem, também pode já não jogar agora, mas quando era nova tinha a consola e jogava muito, portanto o gaming não é tão nicho quanto às vezes nós achamos ou quanto gostamos de colocar, porque se calhar dá-nos mais jeito de colocar porque pensamos, ah se for nisto não é algo que eu tenho que me preocupar, pronto, e é muito isso que acontece. Depois há a discussão entre o que é que é o gaming casual e o gaming profissional, pronto. Ainda existe muita discriminação para mobile gaming, por exemplo, para jogos em telemóvel e a verdade é que, se alguém joga todos os dias no telemóvel, será que é um casual gamer ou será que não é? Pronto, ficamos aqui com a questão em aberto. E eu vejo, estou no metro todos os dias e eu vejo pessoas que tu olhas para eles e não dirias que eram gamers e eles estão ali a jogar, estão a jogar, às vezes nem são jogos, não são aqueles jogos simples, às vezes até são jogos bastante complexos, com história. Felizmente as experiências em mobile têm estado a melhorar cada vez mais, não só por os próprios telemóveis estarem a evoluir muito nos próprios requisitos que têm e nos specs, mas também porque as próprias editoras estão a começar a produzir conteúdo mesmo dedicado aos telemóveis em vez de estarem a fazer ports ou serem apenas os indies a criar algo. Um dos exemplos, agora muito recentemente, tem a ver com o Call of Duty Mobile, que desde então já foi a maior estreia em mobile de sempre e a própria Activision promoveu muito pouco aquilo. E eu estive a experimentar ainda esta semana e fiquei mesmo muito impressionada porque os gráficos do jogo é quase como se calhar fosse os da Playstation 3, que não foi assim há tanto, tanto tempo, e fiquei impressionada também pela forma como eles colocaram os controles que, como é que nós replicamos um comando, né, no fundo e um comando de um jogo que é um shooter, é um FPS, portanto tem toda uma data de, o tempo é super importante, tudo isso, portanto não é um jogo de opções, é uma coisa que existe performance, existe concentração e perícia, como é que transformamos isto numa experiência mobile e a verdade é que eles conseguiram, arranjaram ali uma forma muito inteligente de colocar as coisas no ecrã e funciona. Tem a versão gratuita? É, é, é gratuito e para já ainda não tem microtransactions, pronto, isto também é um assunto sempre muito polémico. Eu, felizmente, no tipo de jogos que eu jogo, eu sou muito single player, gosto muito de jogos focados na história, apesar de ter trabalhado na Xbox, e a Xbox tem uma tradição muito grande em termos de jogo multiplayer, sempre, por muita influência também do meu primo, que focava-se muito em role-playing games e jogos de aventura, eu sempre fui mais para esse lado também, e se calhar também, por ser do sexo feminino, geralmente do que eu vejo, vou dizer um preconceito ao género, mas, que as mulheres gostam sempre muito de jogos com história, e querem histórias bem developed, e pronto, eu costumo mais jogar esse tipo de jogos, portanto, eu acabo por não apanhar muito as microtransactions, mas existem jogos em que é só o mesmo pay-to-win, no fundo, é o que se fala ao pay-to-win, felizmente têm começado a surgir também legislativas a nível europeu e tudo isso, para regulamentar este tipo de situações, nós cá na Europa estamos sempre um passo à frente neste tipo de questões legais, do que até com os Estados Unidos, nós estamos sempre a identificar este tipo de situações, por isso é que a Google, no fundo, levou aquela multa, e esta situação das microtransações também está em vias de ser regularizada, pelo menos cá em Portugal. Olha, no meu caso especificamente, eu não vejo televisão já, já há muito tempo que eu não vejo televisão, a última época, eu como não sou daqui, não sou de Lisboa, eu vivo aqui sozinha, mas de vez em quando, uma vez por mês, vou à casa dos meus pais, é o único momento em que eu vejo televisão, é quando estou lá, e muitas vezes sinto-me muito frustrada, porque como eu já não sou da casa, no fundo, já não tenho controle sobre o que é que está a dar na televisão, e às vezes tenho que estar a ver o que os meus pais estão a ver. E aí, muitas vezes dá-se um fenómeno engraçado, que é o dual screen, que é, estamos a ver algo na televisão, e eu estou a ver outra coisa qualquer no telemóvel, ou então até posso estar a pesquisar algo sobre aquilo que acabei de ver na TV. Mas eu geralmente não vejo TV, inclusive os meus pais às vezes veem a minha casa, e ficam chateados porque eu não tenho o cabo da Vodafone ligado, porque eu tenho, neste momento tenho duas consolas, brevemente vou ter três, e então não tenho HDMI suficientes na televisão para estar a colocar a box da Vodafone. Então a box da Vodafone está sempre rejeitada, está lá ligada, mas não está ligada o cabo, que eu nunca vejo. Em termos do que é jornais, eu nem sequer, se calhar via quando era pequena, mas por curiosidade, nunca vi um jornal numa perspectiva de vamos ver o que é que está ali de interessante, se calhar num consultório ou algo do género, quando estava aborcida, mas nunca fui comprar um jornal para consumir. A forma rádio também ouvia na altura quando era adolescente, mas a partir do momento em que vim para cá, como deixei de estar no carro, tudo o que eu consumia era sempre Spotify. Eu sou uma fanzaça de Spotify, ouio Spotify todos os dias. Às vezes até antes de sair de casa, de manhã já estou em casa a ouvir Spotify enquanto me estou a vestir, quando estou a comer o pequeno almoço e, portanto, a forma que eu tenho de muitas vezes consumir notícias e que isto, se calhar, não vou dizer que é diferente de muitas pessoas, mas depende das pessoas, eu consumo, e aqui no âmbito do nome, de onde, quando eu quiser, que eu consumo as notícias apenas quando eu quero. Porque às vezes, hoje em dia, existe tanta coisa que está a acontecer, nós estamos baradeados com tanta informação, prefiro mesmo ser consciente no momento em que estou a consumir as notícias. Então, eu geralmente tenho, por exemplo, tenho subscrito no WhatsApp a newsletter do Observador e, de vez em quando, vou ver as notícias que estão lá. Às vezes, quando estou nas redes sociais, como eu sigo determinados mídias, posso ver uma notícia interessante e clico e vejo essa notícia. E também muito daquilo que os meus colegas também comentam. Às vezes um colega pode comentar alguma coisa, eu acho interessante, ok, vou pesquisar e vou saber mais sobre esta notícia. Mas é muito assim, é um consumo controlado e não numa perspectiva de Ai, tenho que ligar, está agora lá o telefonal, vamos ver. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que estavas a falar, que é, no fundo, estragais um modelo de negócio que eles sempre souberam. Portanto, a partir do momento em que tu começas a ter artigos free na internet, quebra logo aquilo que tu estavas habituado. Mas isso também faz parte de estar a experimentar novos modelos de negócio. Por exemplo, porquê que as rádios hoje em dia, eles estão todos sentados no estúdio e estão a gravar? Porquê que, por exemplo, não temos as rádios a fazer live stream? Porquê que a rádio sempre teve uma componente muito interativa com o público? Tinha as pessoas a telefonar, pessoas a mandar requests e as pessoas fazem. Tudo perfeito, porquê que não estamos no Twitch, por exemplo? Porquê que as pessoas não estão a ver em real time e a comentar o que as pessoas estão a dizer? Porque eu posso até se... O problema não é o... No fundo, eu diria que o problema não está no conteúdo da rádio. Eu acho que as pessoas que estão lá, algumas delas, pronto, consoante a rádio, algumas eu posso me identificar mais ou menos. O conteúdo também posso me identificar mais ou menos consoante as estações. Mas acho que o problema está mesmo no formato onde está a ser feito. Porque a verdade é que o público da minha geração não houve rádio. Mas se calhar, se aquele mesmo programa tivesse a acontecer no Twitch, se calhar estava lá a malta toda a ver e a mandar bitites e a dizer olha, passem esta música ou esta música é tão fixe, vou já pesquisar. Portanto, acho que é por aí. Muitas vezes não é a própria mensagem. A mensagem, às vezes, acho que é boa e é feita de forma profissional. E hoje acho que os mídias têm um papel ainda mais importante do que se calhar tínhamos há alguns tempos. Porque na altura só tinhas os mídias tradicionais a falar. Hoje em dia, toda a gente fala. E um dos grandes problemas que nós temos é as chamadas fake news. Toda a gente vai à internet, diz alguma coisa e agora parece que não há factos. Há opiniões, pronto, que existem. Então, os mídias hoje em dia assumem um papel ainda mais relevante. Que nós procuramos aí, ou quem tenta, procura aí estas fontes como forma de encontrar mesmo conteúdo que seja de qualidade e que seja credível e que nós possamos confiar que seja verdade. Que aquelas pessoas foram confirmar na fonte que aquilo é verdade e não ouviram dizer, ouviram outros jornal a dizer e vou publicar sobre isso. Só que é infeliz que muitas vezes nós tenhamos que nos adaptar aos mídias para ir à procura dessa informação, em vez de ser os mídias adaptarem-se ao público para trazer a informação da forma que a minha geração está habituada. Já começamos a ver alguns passos. Acho, por exemplo, o caso de notícias em WhatsApp acho que já é uma coisa bastante interessante. No fundo a pessoa recebe aquilo, recebe uma notificação, vê tudo isso. É numa plataforma que as pessoas já estão habituadas, não têm que instalar mais uma app. Por exemplo, um dos exemplos relativamente à rádio que eu vi muito interessante é a colaboração que a MegaHits teve com a Vorten em que agora tem, acho que é de 15 em 15 dias, tem um programa que é gravado um com uma pessoa da indústria do gaming e outro com uma pessoa que é mesmo locutora na rádio MegaHits. E aquilo, em termos de espaço, é gravado no estúdio da MegaHits e fazem live stream para o canal da Vorten que tem uma coisa que, se calhar, há uns anos atrás nunca ias ver este tipo de colaborações. O facto da MegaHits ter conteúdo deles que está a passar no Twitch da Vorten eu acho isto muito interessante e é um formato que, lá está, eu estava a ver aquilo que era um programa de rádio, não é? Mas estava a vê-lo no Twitch e estava a achar piada e estava a gostar e conheci aquele locutor que era da MegaHits, que eu nem sequer conhecia porque eu não ouço rádio. Portanto, este tipo de colaborações e formatos acho que funciona muito bem. Depois, acho que outro problema é que muitas vezes os mídias tradicionais, lá está, não querem colaborar com outros mídias não tradicionais não querem partilhar receitas mas não percebem que ao não querer partilhar receitas ainda vai ser pior porque as receitas ainda vão ser menores. Pronto, acho que uma das coisas que, por exemplo a Apple fez e super interessante é, não sei se se chama Apple News eu acho que é Apple News em que, basicamente, tu compras uma subscrição mais uma, mas é outra conversa uma subscrição da Apple, do Apple News e depois, dentro do Apple News tu tens acesso a uma data de jornais é como se fosse um Netflix de jornais ou mídia e depois tens acesso ao Times ao New Yorker, à Wired a todas essas plataformas que, caso contrário, terias que pagar se calhar um valor ligeiramente menor só para ter aquela mas aqui tens a um preço muito mais competitivo pela quantidade de produtos que tens e se calhar para esses jornais foi preferível estás a receber ali um bocado estás a receber mais dali do que estás a cortar todo aquele público mas nem toda a gente pensa assim ainda. Deixo aqui um hack do Nónio é entras na página em anónimo e consegues ver o conteúdo na mesma que mostra aqui em termos de development que é um produto muito bem feito no fundo porque se tu metes em anónimo e aquilo dá para consumir pronto, tem piada mas sim, nem eu própria eu suponho que é um aglomerado de mídia que está ali num sentido de partilhar dados mas no fundo aquilo acho que tem mais a perder do que tem a ganhar porque o que acontece é que as pessoas ok, olha esta notícia não está disponível tchau pronto sim, eu acho que é sobretudo pela própria plataforma porque eu acho também as pessoas às vezes gostam de achar que os millennials eu sou um caso que eu estou entre os millennials e a geração Z porque eu nasci em 95 mas as pessoas gostam de achar que os millennials e a geração Z que temos que falar de uma forma especial para eles porque eles não percebem e temos que ser fixos como eles e assim e nós na verdade nós não queremos que falem para nós assim nós não queremos que falem de forma simplificada nós compreendemos esses temas portanto, acho que tem sobretudo a ver sim com a plataforma que estão a ser usadas e não tanto com a mensagem eu acho que isso acontece porque é fácil para quem está a tomar decisões e nomeadamente para os marketers ou strategists para é fácil colocar as coisas em caixas e dizer que este produto é para os millennials estás a ver? então o que é que são os millennials? é isto, isto, isto ah, então temos que fazer isto, isto e isto porque as pessoas querem respostas as pessoas não compreendem tudo o que se está aqui a passar então as pessoas querem arranjar no fundo caixas e denominações para poderem compreender o que se está a passar então juntam-se essas bengalas para conseguir produzir conteúdos ou para acharem que estão a fazer algo para essas pessoas mas às vezes o que há o mais importante ainda do que do que as gerações são os millennials são as geração Z é se calhar as comunidades que é um tema novo que começa aí a surgir que é no fundo ok se calhar estas pessoas não é tanto pela idade destas pessoas embora isso tenha uma influência mas se calhar é mais pelos interesses dessas pessoas e pelo comportamento dessas pessoas e dizem já algumas pessoas que inclusivamente tu entrevistaste eu acredito que sim que para nós gerirmos comunidades nós temos que estar nessas comunidades temos que compreender temos que ir à source temos que falar com essas pessoas tudo isso não é lermos uns artigos na net lá está por isso é que não funciona ler uns artigos na net sobre a geração Z é isto que é a geração Z este produto é para a geração Z ok então é isto não temos que ir falar com as pessoas é preciso acho que muito trabalho de terreno que é algo por exemplo a nível das startups é uma cultura que está mais instigada este no fundo design thinking de ir falar com as pessoas e compreender ver o que é que funcionou o que é que não funcionou em vez de colocar as coisas nas gavetas e pronto é isso certo é um medo altamente legítimo aliás era isso que eu estava a dizer anteriormente que é no fundo o facto de toda a gente na internet pode falar de tudo e as pessoas como estão muitas das gerações estão mais orientadas a determinadas plataformas se tu só tiveres a ver aquela plataforma vamos dar o exemplo se tu apenas vires o twitter aquilo que tu vai aparecer no twitter vai ser aquilo chamado tunnel vision que é as pessoas que tu segues os teus amigos etc vai ser isso que tu vais ver e a perspectiva daquilo que tu achas vai ser com base naquilo que tu estás a consumir não quer dizer que os mídia também nós sabemos que alguns mídia são mais de esquerda são mais de direita mas a ideia é que seja uma coisa mais no fundo equilibrada e menos imparcial pronto mas sem dúvida que que é um problema temos visto existem muitos mídia vá não tradicionais que roubam notícias que quer roubar hoje em dia copiar não é copiar mas adaptar a notícia de outro jornal e colocá-las no teu blog ou no teu website é roubar não é pronto agora também voltamos à história do artigo 13 que agora já não é 13 do que é que se tem copyright e o que é que não se tem acho por exemplo essa lei em termos de jornalismo acho que ia afetar muita coisa e vai pronto mas acho acho que sem dúvida vai vai e já já começamos a ver já começamos a ver esse problema que é muitas pessoas não como é que eu ia dizer as pessoas não não têm uma perspetiva holística das coisas têm uma perspetiva muito daquilo que eles acham que é já vimos nas eleições o caso mais dramático se calhar foi a questão do Trump que se tu olhasses apenas para as redes sociais se calhar achavas que quem ia ganhar que era a Hillary que não era o Trump mas isso era porque as pessoas que tu seguiam tinham todos o mesmo mindset que tu não é a mesma coisa para o Brexit e se calhar se tivéssemos uma maior força dos próprios mídia mas também os mídia também achavam que ia ser a Hillary que os mídia também são compostos por pessoas vaditas instruídas e que têm uma ideologia política mais progressiva mas existe toda uma lata de pessoas que se calhar está a consumir outros mídia não sei quais são mas que ganham visões totalmente diferentes eu não acho que isso seja inevitável acho que é uma realidade eu próprio vejo porque que tipo de notícias é que me aparece a mim nas minhas redes sociais ou no LinkedIn etc é deixa-me ver coisas de gaming coisas de tecnologia empreendedorismo design tudo isso e depois há uma data de áreas que nem tu e nem eu vou saber e que não tenho perspectiva nenhuma nem opinião porque nem sequer fui exposta por elas portanto sem dúvida que isso é uma realidade mas acho também parte de nós também ir procurar outras fontes e de vez em quando se calhar se calhar vou ver aquilo que eu sigo e vou fazer aqui um shift vou tirar algumas coisas que cá não me identifico tanto ou que já vi demasiado e vou começar a seguir coisas diferentes temos que se calhar fazer também um consumo mais consciente não tanto daquilo que nos recomendam mas mais daquilo que a gente quer procurar saber mais mas também como é que a gente sabe queremos saber mais sobre aquilo é assim um bocado eu tinha uma amiga que colocava assim imagina eu reparava que ela tinha colocado que ia a um evento no facebook que vale o que vale hoje em dia e eu assim mas tu vais a ver vais a esse evento Daniela e ela não estou só a ensinar o algoritmo que eu achei uma cena altamente interessante que é no fundo nós próprios estarmos a ensinar o algoritmo principalmente numa fase inicial e no caso dela dos eventos de facebook ela punha aqui há muitos eventos na área de por exemplo online banking porque era uma área que ela agora estava a explorar e sabia que lhe iam recomendar mais online banking pronto eu acho isso uma coisa interessante nós próprios no fundo o algoritmo cria-se e influencia-nos a nós o nosso comportamento mas nós próprios também podemos influenciar o algoritmo os algoritmos são limitados a verdade é essa cada vez mais são inteligentes às vezes nós olhamos como é que eles perceberam isto sequer mas ainda são ainda valem o que valem por exemplo há um caso já não sei há quanto tempo é que isto foi mas lembro havia um caso da amazon em que havia uma senhora que andava andava a pesquisar determinadas coisas e aquilo começou-lhe a fazer recomendações e começou-lhe a enviar mensagens parabéns mãe não sei o que e afinal ela não era nada mãe ela simplesmente andava a ver algumas coisas para oferecer à neta ou algo assim do género era assim uma coisa portanto os algoritmos são muito inteligentes mas os algoritmos valem o que valem os algoritmos também por vezes causam-nos problemas por exemplo isto é o caso do youtube o youtube teve numa polémica muito recente que tinha a ver com pornografia infantil no fundo então o que é que acontecia o facto de as pessoas irem para o youtube e depois estavam sempre a ver vídeos de crianças aquilo continuava o que é que eu vou recomendar mais vídeos de crianças a essas pessoas e depois foi-se a descobrir que muitos desses utilizadores tinham uma idade altamente inapropriada para estar a ver aqueles vídeos de crianças pronto mas como o algoritmo dá-te aquilo que tu gostas no fundo tanto aquilo começou a haver ali uma polémica e eventualmente o youtube agora teve que desligar as recomendações para vídeos de crianças pronto porque o algoritmo às vezes pode ser prejudicial não é? eu reparei muito na área dos esportes e no gaming mas quem diz isso diz outras áreas há pessoas que ainda não compreendem e eu às vezes depato-me com isso surpreendentemente que é hoje em dia não vais fazer nada no facebook se não puseres dinheiro naquilo que estás a fazer vai ser estás a fazer posts e conteúdo para nada há pessoas que não compreendem isso há pessoas por exemplo que estão na não vou dizer na área mas que estão em business podem não estar na área necessariamente de marketing ou de comunicações que me perguntam como é que os influenciadores fazem dinheiro no instagram coisas assim que eu fico a ser um bocado perplexa no fundo mas sim há há iliteracia nessas áreas e acho que as pessoas também são muito headline readers e isso vai também um bocado de encontro à questão das gerações as pessoas leem alguns reports ou gostam de dizer que leem reports assim de uma página às vezes até é só infográficos e acham que sabem o que é que as coisas são e nomeadamente nesta área temos as redes sociais mas existe toda uma lata de outras plataformas mas nas redes sociais para tu compreenders uma plataforma tens mesmo que está lá na plataforma não vais fazer por exemplo no twitch seria impensável já tive sugestões de pá porque é que nós não colocamos um vídeo que nós fizemos a dar no twitch e eu porque isso não vai funcionar as pessoas vão perceber que aquilo não é live primeira coisa mas mais grave ainda quando tu me tens aquilo a dar quando acabar o vídeo daqui a 10 minutos ou 5 minutos já não vai estar lá ninguém ainda porque as pessoas no twitch veem o canal está live ou quer receber a notificação já lá vou aparece lá sou capaz de dizer olá é uma cultura muito diferente então as pessoas muitas vezes querem colocar aquilo que já conheciam e espetar nas plataformas e muitas vezes nas plataformas novas e às vezes as coisas têm que ser mudadas por exemplo vamos dar aqui um exemplo imagina que crias um conteúdo live no facebook de pá e 20 minutos estás a falar tudo isso como é que tu vais promover isto nas outras redes as pessoas acham que é só ok ok isto fez um recording vou meter este recording no instagram vou meter este recording no youtube vou meter este recording e não funciona as pessoas têm que adaptar a mensagem a cada um dos sítios se calhar vamos pegar numa quote deste live e vamos colocá-la no twitter porque o twitter as pessoas gostam de texto no twitter se calhar vamos criar aqui um excerto e colocar legendagem no instagram porque é esse o comportamento das pessoas no instagram as pessoas muitas vezes estão a ver tem aquilo em silêncio porque as pessoas da minha geração quase ninguém usa só no telemóvel tenho sempre o telemóvel em silêncio porque é que estão habituados é mandar mensagens não precisas de áudio tu estás sempre a ver sim de repente aparece um vídeo aquilo faz autoplay começa-te a dar o vídeo e tu tens as legendas eu já comentei isto com algumas pessoas e isto é curioso dois casos que é às vezes chegas a consumir um conteúdo no instagram sempre com a legenda nem sequer chegas a ligar o som e mais ridículo ainda e eu já fiz isto e já confirmei que outras pessoas fazem isso que é no youtube tu tens a thumbnail e neste momento não sei se isto já está rolled out para toda a gente mas em alguns casos tu na thumbnail principalmente na home page tu consegue a thumbnail vai vai dando vídeo ou seja vai dando o próprio vídeo já e eu já cheguei quase a ver vídeos na thumbnail que é a cena mais ridícula de sempre mas nós no fundo não somos pessoas racionais as pessoas às vezes gostam de achar que é um comportamento idealístico e é isto que as pessoas fazem mas não nós temos que adaptar as coisas ao que as pessoas realmente fazem ou ao que as pessoas realmente consomem as pessoas e isso eu vejo em vários casos é as pessoas não sabem o quão importante é content management as pessoas não sabem que se tu queres fazer social tens de ter uma equipa enorme as pessoas acham que metem uma pessoa estamos a fazer social estamos a investir em social temos uma pessoa só para social mas na verdade tu se calhar precisas de 5 pessoas 10 pessoas para social porque se tu fôs a ver é a pessoa que está a planear os conteúdos porque lá está porque são conteúdos planeados para social não são conteúdos que foram publicados na TV ou em rádio e que são transportados para cá depois tens de ter alguém que no fundo filma que edita ou faz sound mixing tudo isso alguém que depois vai publicar aquilo nas redes e depois tem a parte toda do content management que lá está que era aquilo que estavas a falar que é quais são os keywords que a gente vai pôr aqui as descrições os títulos tudo isso porque se calhar quando investes eu na minha opinião e depois há pessoas que podem diferir que é eu acho que se calhar devemos investir 60% na parte promoção e content management se calhar mais do que até os 40% de produção porque podes criar uma peça muito bom conteúdo muito bom mas tens de perder igualmente tempo ou mais para que aquilo chegue às pessoas certas para aquilo ser publicado nos sítios certos para aquilo ser otimizado da forma certa tudo isso as pessoas às vezes acham que aquilo fiz e coloquei olha está ali mas não é porque as pessoas acham ok esta pessoa até vai ver o thumbnail ou do post no instagram mas depois não vai ao website e eles querem que vás ao website porque é no website que eles têm um modelo de negócio que tu vais te registrar e tudo isso para ter os dados mas se calhar então temos que repensar o modelo de negócio como é que nós ganhamos dinheiro das pessoas que simplesmente vão estar a ver os snippets quaisquer do instagram acho que é isso que muitas vezes é verdade é questão e as pessoas às vezes têm que ser uns falsos estudos que era o meu caso eu quando estava na xbox gravava editava publicava tudo isso que é um fenómeno também muito interessante que começamos a ver cada vez mais porque nestas empresas lá está como tens poucas pessoas que estejam familiarizadas com o digital de repente o digital é um chavão e é a caixa também ah tu és o gajo do digital quando eu gosto daqueles termos tipo ah este é o departamento digital os outros não são digitais pronto logo aí quando alguém diz que tem um departamento digital já é assim um bocado suspeito porque no fundo a empresa devia ser toda digital quando quando ainda temos pessoas que pá não sabem têm dificuldade em instalar uma impressora as pessoas também não são obrigadas a saber tudo mas acho que falta muito aquele espírito de learn by doing de às vezes pesquisar ok vou pesquisar como é que isto se faz e vou e vou aprender pessoas ficam indignadas de por exemplo ah mas não foi isto para que isto que eu fui contratado quando portanto eu entrei depois em outubro e descobri no verão a história do Brexit portanto foi muito engraçado ainda não pronto e ainda não está resolvida a questão mas foi logo depois de ter descoberto a questão do Brexit que eu fui para lá portanto foi uma altura engraçada eu por estar muito no seio universitário não notei muito essas discussões porque a maior parte das pessoas têm muita opinião de que sim devíamos ficar na União Europeia que estupidez até porque a maior parte das pessoas na faculdade nem sequer são de lá nem sequer são do Reino Unido é uma comunidade de muitos países inclusivamente de muitos países asiáticos portanto foi uma altura engraçada e depois eu os meus pais e eu estávamos a enviar dinheiro para para a própria faculdade e para pagar a residência e tudo isso num dia era 6 mil euros no outro dia já era 12 mil porque o valor da Libra estava a variar tanto que às vezes num dia era o suficiente foi assim um período interessante digamos nomeadamente na área de marketing é muito infeliz e hoje já sei tanta coisa vejo como aquilo estava adaptado eu fui eu estive na licenciatura de Stone Marketing portanto comecei em 2012 ou 2013 e estava a dar no primeiro ano de marketing Kotler que é os 4Ps do marketing aquele clássico que já na altura dos 4Ps do marketing nós lhes perguntávamos ao professor então mas ao professor para este produto isto nem bate bem certo com estas coisas o placement então mas isto é uma coisa digital e eu ah pois adaptas e assim aquilo tem uma base que claro que nós temos que explorar mas muitos dos conteúdos que lá estavam eram datados ok vamos apresentar case studies mas os case studies alguns deles eram de há 3 anos atrás 3 anos atrás nesta indústria é muita coisa já não tem nada a ver há 3 anos atrás o twitch não era o que era nem o instagram pronto portanto acho que estamos sempre muito muito atrasados pois claro alguns têm mais sorte em apanhar professores assim mais que se preocupam em estar sempre a atualizar e a trazer coisas novas e há outros que vão muito pelo programa eu felizmente eu acho que o Iscote preparou-me bem para o mercado de trabalho porque nós fazíamos muitos trabalhos de grupo inclusivamente nós fazíamos trabalhos para próprias empresas cheguei a fazer por exemplo numa cadeira em que demos no fundo consultoria ou aqui em relação na altura ou aqui estava a sofrer uma transformação em vez de terem as coisas por zonas eles queriam transformar-se para passar a ter por usos o que é que isso significava que em vez isto é a zona das tintas ok isto é a zona de tintas para pintar tintas para impremiabilizar pronto etc que era um mindset diferente e no fundo fomos desafiados a apresentar soluções nesse sentido para cada uma das áreas que eles tinham que algumas não era fácil isto era um pensamento totalmente diferente e que pelos vistos lhes correu bem mas isso só aconteceu porque no fundo o meu professor tinha muitos contactos na indústria e arranjou esse projeto para nós porque senão não teríamos portanto acho que também depende infelizmente depende muito do professor que temos depois em termos de comparação com aquilo que é o ensino português e o ensino no Reino Unido é que por exemplo em termos da licenciatura a licenciatura cá em Portugal é se calhar mais teórica do que no Reino Unido existem muitas tarefas práticas inclusivamente eles têm o placement year eu acho que quase todas eu nem sequer sei se haverá alguma em que não faça sentido ter um estágio incluído na licenciatura por exemplo eu não tive não era obrigatório mas eu acho que devia ser se calhar lá as pessoas têm sempre o placement year em que vão depois outra grande diferença é que cá em Portugal neste momento se não fores fazer mestrado estás no fundo numa desvantagem para com as outras pessoas e o passo lógico é depois da licenciatura vou fazer o mestrado lá não o mestrado já é para quem está mais focado no fundo na investigação então enquanto o mestrado cá em Portugal acaba por ser então a versão mais prática que tu se calhar tinhas na licenciatura no Reino Unido o mestrado lá acaba por ser mais teórico porque está mais focado na parte da investigação então lá o que eles fazem é em vez de estarem naquele momento a preparar-te para aquilo que será o mercado do trabalho ou para aquilo que é o mercado do trabalho no mestrado o desafio que eu tinha era pensar será que isto que é agora o mercado do trabalho faz sentido? Será que muitas das discussões que eu tinha com alguns dos meus professores era sequer se algumas destas discussões eram éticas ou faziam sentido? Por exemplo nós no marketing temos muita visão o marketing serve para vender para ajudar a vender os produtos a promover estes produtos a torná-los apetecíveis colocá-los no fundo num package para que as pessoas compreendam o que é que eles são e uma das minhas pessoas questionava será que o marketing tem que estar associado a lucro tem que estar associado a venda se calhar o marketing pode estar associado a criar valor se calhar as empresas não têm que só fazer dinheiro se calhar as empresas têm que criar valor para as comunidades em que estão pronto portanto havia uma data de thought provoking ideas que no fundo que eu nunca tinha tido no Isquete e que lá acho que foi uma experiência muito boa às vezes até frustrante porque tu sentias que não havia nada que tu na verdade pudesses fazer ou decidir que havia sempre uma perspectiva negativa ou não tão ética sobre isso às vezes era um bocado até aulas frustrantes até porque começavas a me pensar uau pois é isto está mesmo tudo mal eu na minha licenciatura também tive uma ou duas disciplinas ligadas à parte mais tecnológica e também não aprendi a fazer coding eu só tive a minha primeira cadeira a aprender HTML e CSS na faculdade estava em digital marketing havia uma cadeira mesmo de web development e outra de analytics mas até até ter chegado aí eu nem sequer nunca tinha ouvido falar das analytics que todos nós conhecemos a nível digital quer seja website ou em termos de social media que no fundo gerem isto tudo hoje em dia as decisões são tomadas com base naquilo que são que são os dados e tudo isso portanto é super fundamental conhecer porque é industry standard toda a gente fala toda a gente conhece toda a gente compara mas em relação ao sistema de ensino é uma questão complicada sabes porque eu acho que sem dúvida que por exemplo programação acho que é uma skill que hoje em dia devemos estar a ensinar a toda a gente porque mesmo que alguém não vá trabalhar diretamente no dia a dia com isso muitas vezes é vantajoso conhecer por exemplo na minha área de marketing é altamente vantajoso ter uns conhecimentos básicos de HTML porque às vezes não vou precisar estar a falar com o dev para se calhar estar a colocar ali um widget dentro do dentro do website ou para estar a fazer ali uma alteração qualquer em termos de SEO ou algo do género portanto eu acho que é altamente fundamental aprender isso agora portanto temos aqui no fundo duas correntes que é será que as pessoas devem estudar aquilo que eles querem só as pessoas deixam o meu interesse vou começar a estudar só isto e deixam as pessoas estudarem só o que querem ou se devemos dar uma educação mais holística em que as pessoas aprendem coisas que são no fundo vitalícias ou que são relevantes para todas as áreas eu não tenho ainda bem uma resposta no entanto acho que um dos grandes gaps da educação e quem diz em Portugal acho que é em todo lado é que acho que há uma grande falta de ensinamento em termos de inteligência emocional de as pessoas compreenderem que ok estou infeliz não estou infeliz estou infeliz porque é que estou infeliz porque é que eu não consegui falar com aquela pessoa o que é que me está prevenido de falar com essa pessoa será que tenho ansiedade ok acho que até tenho ansiedade vou ao médico não vou eu acho que isso são temas que ainda não falamos muito e a própria saúde mental são temas que pá eu nem me lembro de nunca ter falado desses temas durante o meu secundário eu acho que isso é é super é super importante ainda mais quando hoje em dia as pessoas estão bombardeadas com tanta coisa e os pais não conseguem proteger os adolescentes nem as crianças de tudo por isso também temos que temos que ter as escolas e tudo isso a tentar ensinar as pessoas a criarem ferramentas para processar tudo isto que está a acontecer no mundo não é? pessoas que morrem terrorismo school shooters há tanta coisa que está aí a passar e as pessoas não são ensinadas perguntas sobre como processar isso eu já vi sistemas de seguro altamente personalizados em que tu consegues fazer on e off no seguro quer ser uma cena não estás ali a assinar o contrato e assim neste período e chega o mês tens que ir pagar coisas assim altamente modeláveis porque é isso a nossa vida a nossa vida é modelar neste momento muitas vezes estás a comprar o carro se compras hoje em dia compras-te o carro e depois se calhar no outro ano já foste para outro país etc e é essa que é a nossa vida tens uma câmera se calhar a câmera não é tua é emprestada etc portanto cada vez mais precisamos em todas as áreas em termos de seguradoras em termos de bancos também agora temos a polémica também do MBWay que agora diz que vai ser pago para aqueles que são mais de 25 o MBWay é aquele caso tínhamos aqui uma coisa que era boa sem transferências que malta usa malta gosta vamos estragar e vamos pôr ali a taxa o pessoal na China a rir-se a rir-se de nós taxas o quê? nós mandamos mensagens uns aos outros e mandamos dinheiro porque ainda hoje encontras sítios em que não consegues pagar com o cartão de multibanco etc cartão de crédito é impensável não estou a dizer que devemos já ter terminais para pagar com 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 smartwatches e assim mas ao menos isso eu acho que artificial intelligence também já para já não é tão poderosa ou seja para já aquilo que faz ainda tem muitos problemas é como a questão dos algoritmos ainda há muita coisa que eu falo para a Siri ou falo para o ele nem sequer percebe o que eu estou ali a dizer acho que aquilo que vai poder fazer no futuro vai ser muito muito melhor se calhar daqui a uns tempos até tenho um AI que descobre automaticamente qual é o meu ideal político olha recomenda a ISP este partido político queres dizer que sim ou que não e voltas ali na hora e acabaste de votar no teu no teu em tua casa com a com a Alex ou uma coisa assim que no fundo isto facilita uma lata de coisas mas se calhar também não dá o tempo necessário às pessoas de de refletir e pensar sobre as questões e fazer uma uma decisão correta nós neste momento cada vez mais vamos entrar em piloto automático que é recomendam-nos tudo e fazem-nos sugestões é sempre na predição de que vamos vai ser mais rápido vamos vamos cortar mais tempo em tudo quando na verdade nós queremos mais tempo para quê? para fazer mais coisas e depois nessas coisas vamos querer cortar mais tempo nessas coisas outra vez e não sei se necessariamente isso vai ser bom também acho extraordinário como é que não é o artificial intelligence não é algo que está a ser discutido a nível de política também visto o Obama de vez em quando fez uma entrevista ou outra mas mesmo assim não vejo não vejo ninguém a falar sobre isso qual é que vai ser o impacto que vai ter em termos dos trabalhos em termos portanto porque sabemos que vai que vamos cada vez mais vai haver mais profissões que vão ser alienadas por por máquinas que as nossas cotecolhas estão cada vez mais automatizadas e menos conscientes que o consumo com as coisas que a gente consome também não são conscientes e também é tudo algoritmos que nos dizem e ninguém da parte política parece estar muito preocupado com estas questões ainda a parte